Usuários de craques espalhados por uma cidade como São Paulo, vai sempre ter, qualquer grande cidade do mundo tem. O que não pode acontecer, eles aglomerarem. Porque aí você vira um estado paralelo. Viram uma comunidade. Isso, uma comunidade, um estado paralelo, uma área que ninguém entra. Como aconteceu aqui em São Paulo. As pessoas sequestradas eram levadas para o cativeiro dentro da Cracolândia. Porque eles sabiam que a polícia não ia entrar na Cracolândia. Então vira um território paralelo. Então não pode deixar que exista aglomeração. E uma das políticas para evitar aglomeração é dispersão. E aí muita gente não quer a dispersão porque fala Ah, mas agora está no meu bairro esse problema. Enfim, para cada ação a gente tem algum tipo de dificuldade. Mas você tem que ir enfrentando isso com constância. E é difícil porque, assim, não pode ser um governo. Tem que ter uma vontade política, mas tem que ter uma ação multidisciplinar. É muito complexo. E constante.